Comando-Geral Penitelli, com a Organização de Resistência na Sociedade Civil Roto, atuou o controle do Serviço Polícia Néan. Quarta-feira, semana de, Comandante-Geral Polícia Nacional Timor-Leste Penitelli, alou a visita ida para a sede Renetil e a Farol, com a qual é a segurança de Rai Laran, na relação entre Renetil e a instituição Penitelli Néan para o futuro. Comissário-Geral Enrique da Costa Hatetim, atuou a desenvolver a instituição Penitelli, precisa é uma rotulha contribuição, lá hoje dentro do membro Polícia Sira. Também é o líder máximo Penitelli Néan, o suborganização de resistência na Sociedade Civil Sira, atuou na foto então batam para o serviço Polícia Néan, rodou a contribuição e o respeito roto, no nebo ele desenvolve a instituição Penitelli e a futuro. Eita tem que ter contribuição na juventude sereninha, liu para a Renetil e Néan, agora, 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 saia, nessa novembro de Pentelli, eita, russo para, os itinem visitantes, eita russo para a tono, na fato, então, matam a ir a instituição, né, for, a sereninha contribuição, né, a sereninha, pois, eita russo não é que, quando Pentelli, a fila, a fila, a fila, tem que ter, te backa, eita, boa, a fila, a fila, a fila, a fila, a fila, para a tono, a simila, a turista, oito, na hora, de pêndade, a fila, a mina, de repente, a fila, a fila, a fila, precisa, contribuição, por fim, a fila, secretário geral, Renetil, Joaquim da Fonseca Teten. Polícia Nacional Timor-Leste muda a instituição e é bem importante a manutenção, segurança, lei da ordem e a nação Timor-Leste. Executivo, apreciamos o serviço polícia e também consegue garantir a situação raciocínica e a âmbito campanha na eleição parlamentar. Semana Lourão Balocotu, Semana Rua, Catoro Cotup, amemos a conferência em prensa e DNA e a lara, amiculia, conaba, andamento, processo eleição união. Nebe, amei, o tempo neba queira, congratula e agradeço bem-te o meu serviço. Nebe garante cada processo eleitoral a campanha de contagem de votos lá o dia O que é o incidente mínimo? 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 O incidente mínimo? O incidente mínimo? O incidente mínimo?